Galera do YouTube, hoje nós estamos aqui numa ronda, ela é uma rondinha, como é que nós chamamos ela? Pop, o Papa é Pop, lembra do Papa é Pop? Ô Pri, apaga aquela luz ali, ó, pra melhorar aqui, ó. Então, hoje nós fizemos um serviço muito especial nessa pop. Tá vendo aqui, ó, instalamos um contagiro nela, ó. É uma Pop, ó, Pop, olha aí, rondinha, olha lá, olha, pequenininha, olha aí, a pequenininha. Olha, olha, olha o contagirinho que chique que ficou, dá uma olhada. Ó. Bom, quem diria que a Pop ia dar 6 mil giros paradinha? Certo, galera? Olha que chique é isso aqui. Velocímitozinha já ficou em azulzinha, tá vendo? Olha lá. Ó, ó o contagirão já mandou bem nela aqui, ó. Ó, a Pop. Ó o cara como é que vai andar na Pop agora, olha que legal, viu? Vai andar de contagiro, hein, Pop. Pop com contagiro, ó. Anota aí, galera, Pop com contagiro. Eu quero saber quem tem. Quem tem que mande agora a resposta. Aqui é Velou Bacar, nós estamos na Alameda Barão de Limeira, 142. Telefone 333...